Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vim com um vídeozinho bem diferente pra vocês porque tem surgido muitas dúvidas com relação aos produtos que eu uso aqui na minha casa, quando eu faço vlog de rotina na limpeza do dia a dia, quando eu faço uma limpeza mais pesada, né, da faxina lembrando, meus amores, que são produtos que eu compro, tá? Não é patrocínio, nada que eu vou mostrar aqui pra vocês eu ganhei, tudo foi comprado com o nosso dinheirinho, testado e aprovado, são produtinhos mais em conta que eu gosto bastante, tá? E eu vou passar isso pra vocês, porque, gente, no dia a dia, na correria eu não lembro de mostrar uma vez ou outra que eu lembro e eu mostro nos vlogs, né? E também vou dar dicas, meninas, de como que eu uso também, tá? Pra tá auxiliando vocês aí, porque tem meninas recém-casadas aqui no canal que me procura e pergunta, tem meninas que ainda vão casar, tem pessoas assim que agora começou a cuidar da casa, tem pessoas que se inspiram também e muitas das vezes a gente acaba comprando aquele produtinho por causa de uma... até um produto caro, né, gente? Por causa de uma televisão que a gente assiste, um comercial e tal, e às vezes um produto também em conta faz o efeito legal também. Eu sempre sou do princípio que a gente tem que procurar o bom e barato, porque, gente, existe produto bom e barato, não existe só o caro, não, né? Porque, ó, estamos na época de economizar mesmo, né? Então é isso, vou começar mostrando pra vocês, nos móveis escuros, o que que eu tô usando? Eu usava muito aquele brie, né? Mas eu não tenho encontrado, então eu encontrei... Só que é um produto que dura muito aqui em casa, porque normalmente eu só passo uma vez na semana, tá? Que é esse daqui, ó. Vai aparecer ao contrário, gente, porque eu tô com a câmera da frente, tá? Mas relevem. Esse daqui, que esse é o Peroba, tá? Ele é de lavanda, gente, super baratinho, comprei por 4 reais, tem uns 3 meses, deve estar por aqui ainda, ó, porque ele não dá pra gente ver, né? Mas ele, dá pra usar bastante. Dura muito aqui em casa, gente, muito tempo mesmo, por quê? Eu só uso num móvel escuro e uma vez na semana, porque eu não gosto de passar todo dia nos tramóveis, não, porque fica engordurado, né? Aí eu passo esse daqui. No meus móveis branco, eu costumo passar esse álcool aqui, gente. Esse aqui é o 46%, tá? Muitas pessoas me perguntam, tem bastante dúvida com relação ao álcool. Gente, cuidado com o álcool. Álcool é muito perigoso, tá? Em tempos que nós estamos vivendo, tá sendo recomendado usar álcool nas mãos, álcool na casa, gente, mas muito cuidado, tá? O 46%, ele é feito justamente pra limpeza, tá? Ele não acende churrasqueira, ele é um álcool de limpeza. Mas mesmo assim, gente, vamos ter cuidado que é álcool, né? Vamos cuidar, porque ele queima as mãos, se a pessoa não souber usar. Então é isso, tá? Esse aqui é o... Tanto é que eu tinha aqui, ó, limpador de uso geral. O uso doméstico, pra não ter esse problema do fogo, né? Aí tem aquele 92%, gente, aquele é pra se deixar churrasqueira, tá? Muito cuidado, gente, com álcool, até um gel. Não passem álcool gel e vai manipular fogo, porque é perigoso, tá? Vou deixar esse alerta aqui pra vocês. Eu comprei esse álcool antes desse problema que estamos tendo no país todo, que tem falta de álcool, né? Então é o que estava pagando, em média, R$5,99 em um litro, tá? Esse aqui, ó, o da Montenegro, de um litro, 46%. Ainda tem bastante, ó, porque, uma diquinha, ó, borrifador, gente, muito bom. Eu sempre reaproveito borrifadores de outros produtos. Minha mãe, né, trabalha em casa de família, ela traz pra mim, me economiza, adoro. Então, assim, ó, dura bastante, porque a gente virando, por ele ser, assim, tem esse buracão, né? Tem um buraco enorme, né? Não tem nenhum dosador. A gente vira, cai além. O álcool eu uso nos móveis brancos e também gosto de colocar na água do pano da casa pra ajudar a secar rápido, tá? Mas eu nem tenho feito isso nesse último tempo. Não, porque tá muito calor, eu tô usando mesmo sem o álcool pra poder economizar, porque eu não tô achando mais álcool, tá, gente? Então, isso aqui. Ah, e também dá pra fazer misturinha. Você coloca álcool e amaciante, um pouquinho de água. Eu tenho até receita aqui no canal muito antiga, que ele também faz cheirinho na casa, tá? Se vocês quiserem, eu posso até mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Aí, de cozinha. O que eu uso na cozinha, gente? Um produtinho que eu comprei e amei foi esse aqui, ó. Mister Músculo. Gente, esse é o desengordurante. Remove 10 vezes mais. Amei, gente. Desengordura é muito fácil. Isso passa no azulejo, assim. E esse aqui eu só uso na limpeza pesada. Por isso que eu falo, meninos. Meus produtos duram muito, porque eu não uso todos os dias, não desperdício, ainda mais esses são um pouquinho mais caros. Esse aqui custou R$6,00. Também foi R$5,99. Porém, muito raramente eu acho aqui perto da minha casa o refil. O refil, às vezes, é R$4,00 e pouco, R$5,00. Depende da promoção do dia. Quando eu acho refil, eu compro refil. Mas aí eu guardo essa embalagem aqui. Porque aquelas gatilhas, gente, é caríssimo. Nem sei contar. Porque nem tenho visto por esses dias no mercado. Eu também não tenho o da mercado. Mas ele é muito bom, tá? Desengordurar fogão. Atrás do fogão, aquela gordurinha que fica, às vezes acumula um pouquinho. Excelente, gente. Uma esponjinha. Você passa, não faz esforço nenhum. Ó, aprovado, gente. Muito bom esse produto. Entrou na minha lista de compra quando acabar, porque como eu só uso uma vez por semana, dura bastante também. Outra coisa, gente. Detergente. Detergente aqui em casa é o Coringa. Eu tô com esse aqui, que é da Cristal, né? Da Limpol. Mas eu dou preferência sempre ao neutro ou ao de coco. Mas quando eu fui no mercado, não tinha opção. Só tinha essa marca e esse aqui. Mas ele é bem grossinho, bem bonzinho. Eu gostei bastante também, tá? Então, o detergente, eu lavo o banheiro. Eu lavo o piso da cozinha, que desengordura muito, gente. Tudo. Lavo pia, lavo aquela parte da pia, da parede da pia. Limpo os armários da cozinha com ele também. No dia a dia, é muito bom. Se for uma semana que eu não conseguir fazer, ficou um pouquinho mais engordado, aí eu passo esse aqui, tá? Como meus móveis, ele é escuro, ele nem mancha, porque a frente dos meus armários que eu tô cozinha, quem me acompanha, sabe que é escuro. Então, isso daqui não dá, não dá problema. Mas muito cuidado, gente, quando os móveis for branco, tá? Não é recomendado passar nenhum produto em móveis brancos. Somente detergente neutro ou sabão de coco. Ou detergente de coco ou sabão de coco, tá? Não passe produtos assim, ó. Veja essas coisas assim em armário que seja branco não, tá, gente? Por favor. Aí, o detergente, o que que eu tô fazendo? Um grande aliado, gente, com esse daqui, ó. IP Clorin Gel. Gente, pensa num produtinho bom. Eu não sei quanto ele tá sozinho, porque eu peguei uma promoção de R$9,98, que veio três multi-use, mais ele. Gente, mas ganhou meu coração, vai entrar pra minha lista de compra maravilhoso. Tô lavando o banheiro, colocando na água da casa, porque tá recomendado usar cloro ou água sanitária na casa. Então, eu tô usando esse aqui, gente. E ele é dosador, tá vendo? Ó, ele tem um biquinho. Então, só bota um pouquinho, tá do cheiro, né? Não tá me dando alergia, não tá dando nada, graças a Deus. Aí, aqui, ó. Tira limo. Ou seja, se você colocar no banheiro lá e deixar uns minutos, aqui atrás só vocês lerem direitinho, tá? Que tá explicando certinho. Sempre é bom, menino, uma dica que eu deixo pra vocês, vocês lerem como se usa. A quantidade, por exemplo, eu tenho um produto que eu preciso de duas tampinhas pra 5 litros de água. Eu recomendo vocês fazerem de acordo com o fabricante, tá? Porque são feitos testes e é necessário se fazer como eles recomendam. Não usar puro, dependendo da situação. Porque muitas pessoas, às vezes, vão, manchou meu piso, manchou meu móvel, mas não lê o rótulo, tá, gente? Então, é importante ler o rótulo. Apesar de ser pequenininho, não tá enxergando mais. Mas a gente sempre lê, ó. Mas aqui, ó, tira limo, desinfeta, ó, perfuma e aplicação controlada. Gente, maravilhoso. Ganhou meu coração. Primeiro mês que eu uso, mas tem o da UOL também. O da UOL, ele é muito forte, ele me dá alergia. Esse aqui eu não senti alergia, não, tá? Mas o do UOL também é muito bom pra quem não é alérgico. Muito bom, gente. Minha mãe usa bastante. Maravilhoso. Aí eu boto esses dois aqui no banheiro, gente. Ó, top, tá? Muito bom mesmo. Super recomendo o produtinho assim, ó. Deixa tudo clarinho. Pro meu chão, no dia a dia, eu tô usando o da UOL também. É muito baratinho, gente. Dois e pouco. É, rende bastante. Cheiro muito bom. Gostei bastante desse aqui, gente. Aí esse aqui eu uso no dia a dia. E vou mostrar pra vocês o que eu uso na faxina pesada, tá? Então, ó, esse aqui. Aí na faxina pesada, eu tô usando esse daqui. É o carro do gás. Tem muitas pessoas falando que não tá passando gás, né? Não tá conseguindo comprar gás. Aqui passou da hora, gente. Carro do gás e carro do ovo. 30 ovos por 13 reais. Aí, ó, esse aqui, ó. IP, limpeza pesada. Gente, pensa num produtinho maravilhoso. Quem me acompanha sabe que eu usava o da Veja. Mas o da Veja, gente, tá 8 e pouco. Com 8 reais, tá um pouquinho salgado. Esse aqui também é um dos produtinhos que eu uso uma vez na semana. Que é no dia da faxina pesada. Aí eu uso esse daqui. Também dura muito, gente. Meses. Porque, olha, uma tampinha dessa. Ou duas, como eu falei pra vocês, né? Eu doso pela... Aqui atrás tá dizendo que é 5 litros pra duas tampinhas. Então, eu boto 2,5 e boto uma tampinha só. Aí, ó. Dura muito, gente. Maravilhoso. Esse é de limpeza pesada, tá? Ele custou pra mim R$3,99, tá? Como dura mais de mês, né? Um, dois, três meses. Então, ó. Tô no lucro ainda. Pra limpeza dos vidros aqui da minha casa, eu tô usando esse wall aqui, gente. É o wall blindex. Pensa num produtinho barato e bom também. Eu não lembro quanto eu paguei, porque tem muito tempo, gente. Olha isso. Mas também não foi caro, eu lembro. Porque eu compro um produto, assim, no máximo R$6,00, sabendo que dura meses. Se for um produto que eu sei que não dura mais de um mês, eu nem dou R$6,00. Compro igual esse de chão aqui, ó. Dois e pouco. Porque ele só dura num mês que eu tô limpando, né? Então, eu não pago R$5,00, R$6,00 num produto que é só pra limpar o piso. Eu prefiro um que eu sei que é bom e barato. Esse aqui também, ó. Muito bom, gente. Aí, pra limpeza, gente, maravilhoso. Sabe de quê? Do fogão. Me perguntaram como que o fogão fica brilhando do jeito que fica. Gente, não tem mistério. Esse produto aqui, ó. Também é barato. Esse foi R$6,00. Mas ele é do grande, tá? Tá vendo? Tamanho grande. Ele é IP, cremoso, multiuso. Ele, na verdade, ele é tipo aquele sapólio, né? Mas ele é muito bom, gente. Eu passo na parte de inox do fogão. Deixa de dois minutinhos. O segredo dele, gente, que às vezes a pessoa não se atenta, é tirar bem o resíduo, tá? Você vai passar três, quatro vezes, se necessário, lavando bem o pano. Aí ele vai ficar... Aquele alumínio que você se vê. Gente, reflete até o... Repara no calor, gente. Reflete até o pano de prato que fica lá no fogão. Aí, quando termina, passa um pano seco, né? Um pano sequinho, só pra lustrar, pra não manchar. Gente, maravilhoso. Pode usar também em torneira. Ele é muito bom. Ele dá pra usar em tudo. Dá até pra lavar banheiro. Eu não lavo banheiro com ele, gente. Porque, como eu com amo esse produto, eu não lavo banheiro, não. Mas tem gente que lava e fica muito bom, tá? Porque tem pessoas que não podem estar sempre lavando. Por exemplo, eu tô lavando três vezes por semana. Mas aí, eu consigo manter ele bem limpinho. Mas tem pessoas que só conseguem uma vez por semana. Ou a casa há 15 dias. Cada família é uma realidade, né, gente? Então, esse produtinho, pra quem não pode lavar sempre, é muito bom. Inclusive, pra lavar o box, tá, gente? Minha mãe tem box de vidro. Ela usa também. E é super aprovado, tá? Panela, gente. Já me perguntaram. Panela brilhando. Minhas panelas é do meu casamento. Do meu enxoval. Eu tô casada há 18 anos. As panelas de alumínio. As vermelhas, eu ganhei uma época dessa. Eu não sei quando foi. Tem alguns anos já. Tem bastante tempo. Mas as de alumínio, tá? É o meu jogo de panela do meu casamento. Então, elas têm 18 anos de uso, né? E já me perguntaram como que eu consigo manter ela tão branquinha. Então, gente, ó. Esse produtinho aqui. Que tem várias marcas, gente. Aqui, ó. Encontro desse aqui, ó. É um limpo alumínio, tá? Ele é muito barato. Aqui onde eu moro é R$2,00 também. R$1,99 no mercado. É, nossa, super barato. Ele também. A gente passa esse produtinho com a esponja na panela. Espera alguns minutinhos. Depois vai lá, enxágua. E esfrega normalmente com o seu sabão, com o seu detergente que você costuma usar. Gente, dá um brilho sem esforço, ó. Super aprovado. Muito barato e muito eficiente. Para o uso do dia a dia, para limpar a bancada, para limpar a mesa, tá? Eu estou usando bastante esse daqui, ó. IP, tá? Esse do cinza é o multiuso. Esse cinza, ele é com álcool. Gente, pensa no produto maravilhoso, tá? Eu gosto do cheiro. É bem suave. Deixa tudo limpinho, brilhando. E por ter o álcool também, né? Para limpar as superfícies, é muito bom. Ele, ó, aqui diz para limpar a geladeira, para limpar tudo. Eu uso mais, assim, para limpar o balcão do armário, que é um lugar que a gente está sempre manipulando alimento. E também eu uso na minha mesa ali da sala, que é de granito. E às vezes também eu boto um pouquinho no piso para poder limpar, né? Passar um paninho, boto um pouquinho para ele não ficar também grudando, né? Mas é muito bom, gente. Ele é 2 em 1. Muito bom. Eu recomendo. E ele é 2 em pouquinho também. Ele dá uma aumentada. Ele era uns 2 em 39. Outro dia eu via 2 em 99. Porque vai ficando famoso, né? Mas as pessoas vão aumentando, né? Os mercados. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, né? Cada diquinha que eu dei, para que serve cada prodiginha. Tem uns que eu uso no dia a dia, tem outros que é só da faxina. Os do dia da faxina duram, ó, muito tempo, gente. Muito. Por isso são produtos um pouquinho mais caros, que é esse daqui, esse daqui, tá? São os da faxina. Dia de faxina pesada, eu uso mais esses daqui, ó. Então, mas eles duram 2, 3 meses, até mais. Eu vou até marcar direitinho quando eu comprar o novo, que eu acho que dura até um pouquinho mais. Porque eu uso com bastante consciência, gente. Eu não desperdiço produto, tá? E os outros. Esse aqui também eu uso na faxina, mas ele é baratinho. Esse eu estou usando no dia a dia, que é necessário para o cloro, né? E o restante é do dia a dia, tá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Espero ter ajudado, tirado todas as dicas de vocês, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo. Quem gostar, deixa o joinha para mim. Quem não for inscrito e quiser participar aqui da nossa família, é só se inscrever aqui abaixo. Clica aí em todas, tá? E deixa o meu comentário. Tchau, tchau! Tchau!